Estamos aqui, minha gente, na Ju, que moda feminina, com a proprietária. Tô da caráter, ó. Essa blusa aqui, ó, com frases, que você tá encontrando aqui na marca. A partir de quanto é as peças, meu amor? Temos blusas a partir de R$25,00 e os vestidos a partir de R$45,00. De R$45,00. E temos também conjunto, saia de tule. Opções aqui já montadas pra vocês. Esse aqui, no caso, é um conjunto. Olha que perfeito. O conjunto, esse aqui, fica de R$65,00. R$65,00. Isso, valor de atacado. Nosso atacado aqui na nossa loja são cinco peças variadas. E para envio por excursão, são dez peças variadas. Cinco peças no presencial, dez peças no online. Isso. Enviando pelos correios e excursões. Correios, excursões, transportadoras, aéreo. Enviamos para todo o Brasil. Certo, minha gente. Vamos explicar aqui, ó, pra vocês. A padronagem é tamanho único, certo? O tecido aqui é semelhante à malha Menegote. Suave ao toque, certo? Malha da Malve, bem conhecida por vocês. Então, como é que vamos explicar? Que eu uso R$46,00 e tô no vestido. Temos padronagens maiores, certo? Tô mostrando aqui pra vocês. Então, no caso, esse aqui vestiria um tamanho R$48,00. Quando vocês forem solicitar o catálogo, pode entrar, amor. Vamos embora. Vem, fica à vontade. O negócio aqui é comprar. Eu tô querendo vender, deu bem certo. Fica à vontade, viu? Fica à vontade. Tá frisando isso porque vai vestir várias pessoas aqui, ok? Nesse estilo que ela tá usando, a blusa dela, a manga, já é diferenciada dessas que tá no maridinho. Já tô vendo, né? Temos várias blusas bordadas, bordados na frente, bordadinho na manga. Várias opções pra vocês. E uma percepção aqui. Esse detalhe aqui na blusa faz toda a diferença. Por conta... Pega aqui essa costura, Valter. Ela é aberta aqui na lateral, certo? Então, vai se adequar perfeitamente à sua clientela. Porque às vezes a gente tem aquele probleminha no braço, certo? Ó, as peças aqui são perfeitas. No estilo que a gente gosta. Quem não gosta, marcando. Ideal aqui os vestidos. Esse daqui também tá perfeito. Dá pra você ir pra perto, pra pegar aquela golinha ali. Depois, se tiver mais opções, a gente gosta mais de perto, certo? A padronagem é perfeita. Esse estilo que ela tá dizendo aqui de frases. Olha ali como você tá... Esse aí já é o conjunto. É o nosso conjunto, isso. Pronto, já tem opções de conjunto. Essa aqui é a nossa blusa... Essa é laranja. Isso, nossa blusa bordada com a nossa saia de tule. Certo, a saia é vendida separadamente. E aqui, ó. As entregas já estão a todo vapor, certo? Aqui ela tá só conferindo os endereços. Então, o atendimento online é de segunda a quinta-feira, certo? Sexta-feira é o dia de entregas e o dia presencial aqui no nosso ponto físico do Moda C de Santa Cruz. Ó, esse aqui também lindo, né? Esse aqui daria pra mim, não daria também? Perfeito? Acredito que sim. Gostei. Esse aqui também, lindo. E ele tem fenda na lateral. Dá pra pegar aqui a fenda? Esse... Esse já é diferente daquele, né? É. Esse já é liso e tem a opção da... Da manguinha. Da manguinha. Isso. Várias opções você tá encontrando. Esse aqui, todo no elastex, olha. Tem elastex aqui nessa parte que você tá encontrando. Esse aqui, como você pode ver, a gente também tem ele liso e estampado. Opções aqui, estamparia farm. Eita, menina. Vamos entrando aqui pra gente conhecer. Passando aqui, né, mulher? Olha, outra opção que você tá encontrando. Estilos Três Marias, muito procurado aqui na loja. Esse aqui, minha gente, é um estilo uma regatinha. Fenda na lateral. E eu nem mostrei pra vocês. Tem bolso, mulher. Tem bolso aqui. Esse tem bolso, esse verde. Esse vermelho que ela tá mostrando também tem bolso. Essa opção aqui com listra. Tá lindo, né? E o comprimento aí. Ideal pra moda modesta que você tá encontrando aqui. O perfil também tem muita evangélica. Tão procurando. Opção aqui na estamparia farm. Olha a gola. O acabamento, né? Vamos dizer, olha o acabamento aqui perfeito, minha gente. Tecido gostoso, né? É. Menina, tamanho bom. Ótimo. Essa estampa aqui linda. Nossas estampas são as estampas exclusivas. São da Inspiração Farm. E a gente é quem fabrica essa estampa. Então você só vai encontrar aqui, minha gente. Isso. Na júlia moda feminina. Olha essa outra opção. Corte muito bem. Então aqui você tá encontrando uma grande variedade. Tem várias opções de cores. Isso aqui. Tem isso aqui também. Detalhe na manga. Detalhes na manga. Você tá encontrando. Que moda modesta assim, mais comportada. O pessoal se agrada muito aqui, olha. Aqui você vai montar a sua proposta, minha gente. Porque é um vestido desse. Nem vou ser as costas a vocês, né? Olha a diferença aqui na parte de trás que você tá encontrando na marca. Um tecido maravilhoso. Já vamos pensar aí, ó. Você botou aqui um cintinho. Botou um salto. É pra qualquer lugar. Vai dia a dia. Bota uma rasteirinha. Combina perfeitamente. Perfeitamente. E a gente tá procurando peças versáteis, né? Isso. Outra opção já aqui. Esse já é liso. E ele tem a faixinha. Pra você dar aquela cinturada. Marcar mais a cintura. Isso. Caso deseje, viu minha gente. Aqui as opções. Olha esse aqui da manga bordada. Esse aqui. Menina lindo. Esse também tem a faixinha. Perfeito. E aqui a cartela de cores. É impecável. Aqui é pra vocês verem. Tem cliente já garantindo. As peças são maravilhosas. O tecido, então. Nem se fala. Fiquei apaixonada. Vamos colocar esse aqui. Apesar desse. Olha, essa azul. A manga dela é a inspiração Zara. Né? Isso. Perfeito. E vários detalhezinhos aí. Bordado. Você tá encontrando no ombro. Minha gente. Essa cinza também tá perfeita. Então a gente vai tá mostrando agora um pouquinho delas. Temos com a manguinha flare. Hum. Bordada assim. Aí essa já é diferenciada. Mais abertinha, né? Isso. Temos também assim. Com cunho. Que sai bastante. Que ela fica super arrumadinha. Super. Com cunho. Olha os detalhes aqui. Temos também. O bordado é tão perfeito. Que parecia ser dourado, né? É. Temos também assim. Com elástico. Temos várias opções de blusa. Ah, se for dizer. O catálogo. Tem quantas opções, mulher? Porque... São muitas. A gente tem coleção semanal. Toda terça-feira. A gente disponibiliza coleção pra vocês. E também disponibilizamos de foto e vídeo. Pra divulgação de vocês. Antes de a gente soltar o nosso catálogo. A gente envia foto e vídeo. Pra você divulgar. E vir fazer compra com a gente. Ui. Aqui. Aqui é essa. Ó, essa aqui já é frase. Aquela que tá lá na frente. Com aquele nome chua. Tem aqui. Pra gente tá mostrando. Aquelas. É o conjunto. É o conjunto. É o conjunto. É o conjunto. Mas a gente vai ter reposição dele. Por isso que é importante. É. Vocês estarem solicitando aí o catálogo. E caso também você deseje fazer sua compra no online. Pegar aqui na loja. Sem problema. Pode tá falando com a gente. Pega essa opção aqui de saia, minha gente. Olha que lindo. Ah, e esse é o mesmo daquele laranja. Esse é o conjunto. Só que outra tonalidade, né? Isso. É. E outro estilo também de blusa. Ó a manga aqui. Como tá perfeita. Se ajustando aí perfeitamente. É o braço da sua cliente, né? Que a gente quando vai. Eu gosto de colocar os detalhes. Gosto de colocar também, ó. A costura. Toda embutidinha. O valor da... Qualquer um é 25. Qualquer um é 25. Qualquer um é 25. Mulher. Agora essa azul. Tudo é lindo, né? Mas assim. Tem umas que chamam mais a atenção. E você consegue ver aqui o acabamento. Perfeitamente acredita que é a cor, né? Mas claro. A gente consegue colocar mais no vídeo. Essa daqui, ó. As opções da manga. Estilo manguinha zara. Você tá encontrando. Tecido aqui suave ao toque. Certo. Semelhante a malha mal. E as saias, amor? As saias... No momento a gente tá tendo... A saia de tule. E a saia de ribana de lixo. Certo. Qual o valor? 40 reais. 40 reais no atacado. Isso. Certo. Um tamanho aqui bom. Né? Ó. Perfeito. Forradinho. Um tule aqui mais grossinho. Pra você. Cliente do atacado. Essa daqui. Essa aqui tem bolso, né? Ó. Essa daqui possui bolso. Essa aqui é grande. É. Essa aqui. Tamanho é garantido. E ainda tem elástico, minha gente. Ó. O acabamento aqui, ó. É perfeito. É juque ou é juque? Juque. Juque. Isso. Aqui na Juque. Moda feminina. Certo, minha gente? Opções. Você tá encontrando. Você é cliente do atacado. Olha essa aqui também? Ainda vai ter dessa, amor? Tem. Tem dessa também. Olha que linda é essa. Pronto. Aqui tá ideal, minha gente. Você vem pra cá. Já vai montar a sua composição, né? Com essa. Com branca. Com preta. Com preta. Com preta. Aqui no setor vermelho. Bloco 5. Loja 8. Você já tá encontrando. Conforto em moda modesta. Pode passar. Logo aqui na lateral. Você vai entrar direto, minha gente. Vem assim. Bora comigo. Garantir ponto sensacional. Não tem erro. Aqui no Bloco 5. Loja 8. Você já vai tá encontrando. Na Ju. E moda feminina. Enviando pra todo o Brasil. A partir de 10 peças. Correio, excursão e transportadora. E no presencial. 5 peças. Já sai valor de atacado. Minha agenda.